Uma equipe de jovens se apresentaram ministrando um louvor maravilhoso. É um projeto Somos Um e é a primeira apresentação aqui no Parque Shopping Vilhena. Bom, essa galera aqui é só um pouco da galera que faz parte desse projeto, mas eu converso mesmo com ele, que é o idealizador do projeto, vai explicar pra gente melhor que projeto maravilhoso. E é a primeira vez que você se apresenta aqui no Parque Shopping Vilhena. Explica pra gente melhor, né, o quê? Isso, é a primeira vez. O Somos Um nasceu de uma visão de Deus há quatro anos atrás. Deus nos trouxe uma visão. E agora em novembro nós tivemos o nosso primeiro culto do Somos Um, que envolve todas as igrejas da cidade. Então, a gente conversando com alguns líderes da cidade, nós nos atentamos que nós precisávamos nos reunir como igreja em Cristo na cidade. Não como uma placa denominacional, mas sim como igreja em si. E aí surgiu o Somos Um, né, pra trazer um alinhamento do que Deus quer fazer na nossa cidade. Veio pra trazer unidade ao corpo de Cristo na cidade. E esse primeiro evento nasceu no coração do Tiago, né, o Tiago Tremeia, que a gente precisava sair das quatro paredes. Não ficar apenas no culto do Somos Um, mas ser luz em lugares específicos na cidade. É baseado naquele texto de Mateus 5, versículo 15, né, que diz que você não pode esconder a sua lâmpada dentro de uma vasilha, né, mas você tem que colocar ele num lugar específico pra trazer luz ao ambiente. Então, nasceu com esse propósito, de trazer luz em meio às trevas. Então, nessa noite que nós estamos fazendo o primeiro alcance, nós chamamos de alcance, somos o alcance, e haverá vários outros em áreas específicas na cidade. Que maravilha! Bom, gente, teve a participação de vários ministros que louvam nas igrejas locais aqui da cidade de Vilhena. Eu converso com ela, que é ministra também, a Ruama. Fala pra mim dessa experiência, porque é já acostumada a ministrar dentro da igreja. E aqui, todos reunidos e ministrando pra essa quantidade de pessoas. Ah, é um momento único, né, porque é uma coisa que realmente nasceu no nosso coração, que é fazer o evangelismo em massa. E, graças a Deus, Deus tem abertas as mentes das igrejas pra que isso possa ocorrer, pra que isso possa ser realizado. E é uma bênção, nossa, é uma realização, com certeza. É, gente, quem esteve aqui no Parque Shopping Vilhena, pôde presenciar, viu? Vale a pena você acompanhar aí na telinha as imagens, porque realmente foi uma apresentação incrível. O próximo culto do Somos Um, ele vai acontecer lá na Primeira Igreja Batista Nacional, lá no bairro São José, no dia 2 de fevereiro de 2019, às 19h30. Nós vamos estar lá, cultuando ao Senhor, em nome desse projeto, pra nós estarmos mais fortes, cada dia mais, pra ir pras ruas. Somos um! Uma história, de histórias, mentiras, pra mim...